Desenvolver serviços ambientais e ser recompensado financeiramente por isso. Essa possibilidade, que já existe desde o começo do ano passado, vai passar por um estudo de viabilidade a partir de um acordo de cooperação entre o Ministério do Meio Ambiente e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. O acordo de cooperação técnica prevê duas etapas. A primeira será a realização de estudos para verificar a viabilidade de pagar por serviços ambientais e por créditos de carbono para quem tiver a função de proteger a floresta. O modelo é inédito no Brasil. Na prática, as empresas que lançam carbono na atmosfera durante suas atividades vão poder comprar crédito dos moradores das florestas, que ajudam a preservar esses locais. Assim, a conservação do meio ambiente vai se tornar rentável para essas populações. É uma maneira em que todos ganham e, principalmente, a gente consegue levar qualidade de vida por meio de uma proteção adequada, trabalhando a lógica da economia verde, da inovação, da tecnologia, levando isso para todos aqui no Brasil. O que vai acontecer são desenvolvedores de projetos, desenvolvendo os projetos para gerarem os créditos, para vender, especialmente para exportação. Lembrando que o grande volume de demanda de crédito de carbono no mundo não é aqui no Brasil, mas sim são empresas fora do Brasil. Na segunda fase, serão feitos três projetos de concessão para a proteção de seis unidades de conservação na Amazônia. A área supera 1 milhão e 700 mil hectares. A gente tem que fazer o Brasil crescer e fazer o Brasil realizar seus potenciais. E se tem um potencial grande no Brasil, possivelmente esse ativo florestal. Tem um potencial gigantesco e que vise o crescimento verde, a geração de empregos verdes, não só na Amazônia, mas no Brasil inteiro.